Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na mesma esqueminha, tá? Vamos tá trocando também aqui o time, tá? Tá no time do Corinthians ainda, depois do vídeo passado Quem não viu o vídeo passado, veja aí, tá? Tem o vídeo do Cássio Mito demais o Cássio, tem também o vídeo do Alan Patrick, vou deixar na descrição Esses dois vídeos, tá? Vão assistir também Que é muito legal, tranquilo? Agora aqui a participação especial de Jamerson, cara O nosso compadre que gosta de fazer Gol contra, mas aqui vai ser diferente O bagulho, rapaz Aqui joga só de zagueiro, né? Mas pode Adicionar lateral direito e volante Aqui que ele joga também A ficha de zagueiro dele ficou boa, tá? Bem equilibrada aqui a parte defensiva, tá? Ganhou também os pontos de aceleração Porque tamo com o técnico Xabi Alonso aqui E contato físico 90 Resistência 70, tá? Não tem tanta habilidade aqui, tá? Mas dá pra Adicionar mais habilidade, às vezes um bloqueador Quem sabe aqui pra nós deixar ele mais Um zagueiro mais Defensivo mais ainda, né? Já é um zagueiro defensivo bom E dá pra deixar ele melhor ainda Tranquilo, ó Assim que eu achar o adversário aqui Eu volto com vocês, tá? Duas horas depois Adversário achado aqui, né? Do Bayern de Munique Já troquei o play-out do Do compadre aqui O jogador que eu testei, cara Veram que tudo com seta boa, cara Não sei se estão nas condições boas dele aqui, né? Só lá pra ter que ver a condição Mais ou menos aqui Deixa eu trocar aqui Colocar aqui no lugar dele Acho que eu vou colocar aqui O Vanderbilt É bom demais Com o link Então nem se fala Vou dar uma mexida aqui no Vamos ver o time do compadre aqui, cara Tá com o técnico Xabi Alonso aqui Né? O Vanderbilt Vamos tentar com o Sandy Overall aqui Vamos pra partida, cara Lembrando, deixa o likezão Compartilha esse vídeo Com seus amigos aí, tá? E comente também Qual que foi o dos três jogadores Que você gostou mais aí Se você contratou Quer dizer, contratou Que o mundo vai pegar, né? Se você pegou um deles E testou aí, cara Vamos lá, cara O Vanderbilt Tá aqui já no nosso time Nesse esquema aqui É ganhar, né? E vamos testar ele no máximo Mas também na defesa, né? Como é que vai ser aqui, rapaz? Já pegou o Kassio aqui Eu continuei com o Kassio, tá? Porque eu gostei da parte dele, né? Então vamos deixar ele aqui No nosso time aqui Pra não ver o que acontece aqui E vai dar boa, rapaz Vamos lá, Vanderbilt Quebrilhino Neymar Era pra tocar mais rápido Que o compadre ali Não gostei também Vai fazer bem Impedimento do compadre Neymar aqui, rapaz Neymar tá impedido Eu achei que ele não tava impedido, né? Porque eu sou muito, assim Ansioso, né, cara? Toco muito rápido Esse bagulho aqui Envolvei as caras Tão impedido Ele vai tocar por esse aqui, ó Ah, não Tocou certo O fechador Já ficou também no automático, tá? Tá Tá aqui, ó Vou deixar ele um pouco pra trás Fica, né? Tá aí Já deu boa Boa! Que calcanhado de Emerson, cara! Calcanhar do Aquiles! Calcanhar de Aquiles do compadre aqui, rapaz Toquei errado, cara Não quero testar ele assim no máximo, tá ligado? Eu acho muita falta! Golaço, rapaz! Golaço! É o Maradona, né? Não, o Zico fez gol Golaço! Vamos desculpando os barulhos de carro Aqui, mano Quando chega perto é meio dia, assim O negócio fica cabuloso aqui no bairro, rapaz Vamos lá, então Nem de bola os barulhos de fundo aí De carro passando De gente falando Porque é assim mesmo Fazer um chute aqui Posta curta Trocou pra trás Ah, era pra ter pegado certo, ó, Maradona Olha o Maradona Não pode, Maradona Boa! Ah, mano O Maradona tá impedido, cara Porra, Maradona Ele fica correndo Que ele é um louco Pra lá e pra cá Vai trocar aqui no meio, né? Como é de costume Já tava ligado Ó o Jarmerson Gerson Aquilo lá Você não teve pro Jarmerson Tá nem o O Carnaval aqui Que é Que é Que é zagueiro cúbico Que com ímpio Que conseguiu tirar a bola do cara Então Não é todo mundo Que é perfeito Já falei Já falei Já falei Vai tentar Batei o gol Do fulano Maluco Eu farei agora, cara Foi erro meu, cara Foi tentar fazer um lançamento Perfecto aqui com o Jarmerson Acabei errando Foi erro Não foi erro do papai aqui, não Cara Eu sempre faço isso, tá? Então é É mais que normal Fizando e fazendo de novo Só que agora Bora Foi certo, né? Como é que pode O negócio Nossa senhora Que reflexão de merda Foi fomizado, né? Acabou o primeiro tempo Aqui Esperamos sim Fazer um jogo bom Pra vencermos aqui Mas não tá fácil Tem outro adversário Que vem pra Encomodamento Não tô muito De escolher o adversário Também Não tô aqui Fazer nada Se divertir um pouco Olha, eu queria ver isso aqui, cara Cadê? Fiz meu foi em cima Aí eu errei Dei O jogamento aqui Precisino Não vai fazer gol, né? Tô brincando Não vai fazer gol de cabeça Enfim a paldinha Minha bateria Deu uma bugada Aqui, cara Agora ficou justo da tela Aqui, ó Seu elevador Sabe o que que fez Claro, né? Cássio O que é isso? O Cássio defendeu de novo, cara. Cássio de novo. O que é isso, Cássio? Cássio, desgraçado, rapaz. Defendeu duas pancadas, hein? Boa, Jamerson. Fala do culpado aqui. Tira, Jamerson. Tira. Boa. Pegou na trave ainda, cara. Sorte de canteões aqui, cara. Boa tirada, boa tirada. Agora com ele. Ah, não, mano. Olha o Maradona trocando errado. Caralho, não dá pra aceitar, né, velho? Não dá pra aceitar o estoque errado, cara. É esse canteio nosso. Deixa eu colocar todo o time pra frente. O que o Jamerson veio, né? Então, o Jamerson aqui, tá vindo, sabe? Não tem problema. Carnavalho de cabeça, Carnavalho. Deixa eu colocar o time de novo pra trás, porque ele vai contra-etaque. Deixa aqui. Vamos lá. Não fui fazer uma jogada aqui, não deu certo, não. Mas o cara foi atrapalhar o meu lateral aqui, rapaz. Que isso? O Kassio foi muito sangue frio agora, rapaz. Cássio, Kassio. Não tô nem mandando a defesa do Kassio. No Kassio, definiu duas vezes já, rapaz. Fiz mais defeitos no primeiro jogo que nós tínhamos ele, na verdade. Que isso, mano? Jamerson, só um. Um pouco atacante muito pequeno, fazendo esses cruzamentos, que eu que nem louco, velho. Não, Jamerson, o que é do Jamerson aqui? Não foi ser tocado, ele tinha feito um pouco ele, cara. Bom, mano, essa aqui foi a partida, né? Mais ou menos, também, né? Perdi meu jogo, mas... De interceptação aqui, o Jamerson foi bom, cara. Só aquele lance lá, que eu mesmo falhei, né? Então, foi erro meu, aquele lance lá. Mas, tá de parabéns aqui, o Jamerson também. Tá aprovado, tá? Os três tão aprovados aqui, né? Um chute só, mas não tem como, né? Não tem como. Interceptação, 23, nossa aqui, cara. Mas, não sei quantos pontos saiu com o Jamerson aí, mas... Uma boa partida, mesmo perdendo, cara. Fiz uma boa partida com os caras que tão testando aqui. O Kassio, então, nem se fala, cara. Tá aqui, ó. Aqui foi do nosso adversário. Ó, o Kassio fez seis pontos aqui, ó. E o Jamerson fez cinco pontos. Foi a menor pontuação aqui até o momento, né? Mas, tudo certo, cara. Zagueiro não dá pra testar muito certo aqui, porque... Às vezes é emporádico, né? Você pode perder o jogo, você pode ganhar o jogo. Mesmo assim, o... O zagueiro falha, você leva gol e... Será que a pontuação é meio ruimzinha, né? Então, é isso aí, cara. Testamos aqui mais um jogador aqui. Perdemos o jogo aí, mas tudo certo, né? O importante é o que importa. Não dá pra chorar pelo derramado. Vou fazer mais uns jogos com ele aqui também, em off, né? Pra ver o que acontece. Se caso... Eu vejo aqui o Kassio ali também. O Kassio foi bom, cara. O Kassio jogou bem. Fez umas defesas boas ali também, cara. Então, tão de parabéns os caras aí. A Konami acertou também trazer esses três aí, cara. Eu acho que faltou mais uns... Tipo, um Rafael Veiga também, do momento, né? Pra nós dar uma testada aí também. Tem aquele da seleção, mas eu não achei muito bom aquele da seleção. E quem sabe, num futuro mais próximo, um Hendrick pra nós estar testando aqui, né, cara? Então, é isso aí, cara. Valeu pelo feedback aí. Ainda não subimos pra terceira divisão, né? Falta pouco pra você ver que tá lá. Mas tão perdendo muito o jogo, mano. Não podemos perder não, rapaz. Beleza? É isso aí, então. Até a próxima. Falou, fui! Fui!